Oi, meu nome é Erika Couto de Souza de Sá, eu sou transplantada, fiz o transplante em 2013 no Hospital HUB de Brasília e aproximadamente até os meus 18 anos de idade eu enxergava normal. Até que um dia eu tive um problema, que eu tive uma paralisia facial e o meu olho esquerdo, eu tive muita dificuldade de piscar e fazer os movimentos no meu olho esquerdo, então, de uma hora pra outra, em pouco tempo, meu olho, minha visão do olho esquerdo ficou turva e eu praticamente não enxerguei. Então eu fiquei com muito medo, muito medo, muito medo e o meu medo me paralisou e eu fiquei sem fazer nada, não procurei ajuda médica, não fiz nada. Passaram-se muitos anos, mais de 10 anos, e em 2013, em janeiro de 2013, eu tomei uma decisão e entrei na fila de transplante, lá no Hospital HUB. Em abril de 2013, eles me chamaram pra fazer a cirurgia e eu não fiz. Mas eu tinha muita dificuldade, a verdade é que eu fui vencida pelo cansaço. Ao longo desses anos que eu disse que eu não procurei ajuda, eu tinha uma qualidade de vida muito ruim porque eu não enxergava direito o lado da minha visão aqui, do lado esquerdo, eu tinha muita dificuldade. Então eu vivia caindo, tropeçando, esbarrando em coisas, na rua tropeçava. Era muito difícil, me machucava. E eu fui vencida pelo cansaço. Até que então eu fiz a cirurgia, não em abril, porque eu tava cursando a faculdade de pedagogia e eu precisava concluir. Então eu conversei com eles, estendi meu prazo um pouco mais e quando foi em julho, eu fiz a minha cirurgia de transplante. E foi muito bom porque depois disso eu fiquei algum tempo com o meu período lá de recuperação e foi excelente pra mim porque eu tenho uma qualidade de vida muito boa hoje. Hoje eu consigo fazer coisas que eu não conseguia fazer, consigo andar na rua, ver obstáculos que eu não conseguia ver. Eu parei de cair no meio da rua. Eu parei de tropeçar em coisas que eu não via no meio da rua. Eu parei de me esbarrar nas coisas que eu não via. E isso pra mim foi muito bom, me deu uma qualidade de vida significativa. E assim, eu gostaria também de falar sobre a pessoa, o doador que eu não conheço, ou doadora. A família que cedeu a córnea. Essa família eu considero uma família especial. Porque no meio da luta, no meio da dor, conseguiu pensar em outra pessoa. Conseguiu superar a sua própria dor e pensar em outra pessoa, pensar no bem de outra pessoa. E isso foi bom pra mim, me ajudou. E se hoje eu tenho oportunidade de estar aqui falando alguma coisa, eles têm parte nisso. Se hoje eu tenho oportunidade de falar e dar meu depoimento, eles têm parte nisso. Se eu tenho qualidade de vida, eles têm parte nisso. E eu sou muito grata, mesmo sem saber quem eles são, mesmo sem saber de onde são, se são daqui de Brasília, se não são. Eu não sei de onde eles são. Mas eu quero dizer que eu quero agradecer, mesmo sem saber quem são. Porque eu hoje posso ver. Obrigado. Obrigado. Obrigado.